Eu adoro a Mostra de Cinema Infantil, eu acho que é uma oportunidade bem legal para a gente conhecer o que tem sido produzido no nosso Brasil em cinema infantil. E esse ano eu fiquei muito emocionada com a banda, porque me tocou assim no coração mesmo, foi muito legal. Obrigado.